Galera do YouTube, que acompanha o canal, sejam bem vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui o replantio das minhas mudas de rosa do deserto, que eu comprei a semente pelo Aliexpress, então, olha eu tenho aqui uma porção, devo ter umas 20, mas eu vou estar plantando aqui e replantando hoje apenas umas 8 ou 9, são as que eu fiz a... a germinação delas antes, né, então, já estão mais ou menos nesse porte aqui, mas um pouco menor, que eu fiz depois e tal, aí o que eu fiz, eu peguei aqui, eu tenho um substrato, nesse substrato aqui eu coloquei casca de pinos, casca de coco triturada, é... coloquei também terra vegetal, carvão triturado, areia, esterco de gado, osso, é... tipo assim, farinha de osso e torta de mamona, é para ser um substrato potente mesmo para elas. A dificuldade minha aqui em Curitiba, é que é frio, então elas sofrem bastante, né, nessa época do ano agora está chovendo bastante, era para ser calor, verão, mas tem dias aqui que está amanhecendo com... 17 graus, 19, está chegando no máximo aí a 25, e para rosa do deserto o ideal seria acima disso, acima de uns 25, mas eu sou teimoso, estou tentando aqui, tem algumas ali já adultas que estão... tentando florescer, já começam a sair os botõezinhos e acabam caindo, então vamos nessa, ó, vou estar colocando aqui uma parte... é... esse aqui eu acabei esquecendo de colocar umas pedrinhas no fundo para drenagem, mas não tem problema, o... o substrato é bem drenado, né, bem... bem drenante, então... a primeira mudinha aqui, vou dar uma folgadinha nela... provavelmente que as raízes ainda não estão aparecendo na parte de baixo, opa, menti, estão sim, olha... já tem as raízes aqui, ó... já aparecendo por baixo dela... ah, eu coloquei areia também, não sei se eu falei antes... vou colocar um pouquinho mais para ela ficar um pouco mais levantada... eu não vou mostrar todas... vou mostrar apenas algumas aqui... não o vídeo acaba ficando longo... eu sei que... ninguém assiste o vídeo todo... eu vejo pela quantidade de minutos que... e as visualizações... a maioria vem aí, é... no máximo dois minutos cada vídeo... é... também já vi que ninguém lê as descrições dos vídeos, então nem tô mais colocando descrição... só tô postando o vídeo direto, assim como eu faço, eu já... só coloco o assunto e... e posto o vídeo... sempre colocava nas descrições um monte de coisa, explicando um monte de coisa, mas eu vejo que ninguém lê... então não compensa... outra coisa que eu também vejo é que o pessoal que é inscrito... é... apenas dois ou três por cento do povo que assiste os vídeos... engraçado, né... a maioria de quem assistem são os... as pessoas... é... curiosos que vão chegando no canal, vão se inscrevendo... depois abandonam, não assistem mais vídeos, nem nada... apenas dois ou três por cento das pessoas... dos inscritos que assistem os vídeos... beleza? então... tá aqui... a primeira... eu vou dar um... uma parada no vídeo agora, porque... nem é interessante, né... vocês já viram a primeira... então... só queria dizer isso... que é o replantio das mudas compradas na semente do Aliexpress... o substrato que eu usei... tá colocado aí... já falei... também não vou pôr nas descrições... algumas vezes eu até colocava... ninguém lê... então... beleza... tranquilo... um abraço... e até o próximo vídeo... tchau... tchau...